Em Florianópolis, Fernandinho cobra a falta e marca Figueirense 1, São Paulo 0. Luiz Fabiano ganha de Kleber na vontade e consegue o empate. Kleber corta o cruzamento e no rebote, Adriano solta uma bomba para virar o placar, São Paulo 2 a 1. Fernandinho tenta a bicicleta, Adriano corta mal, a bola sobra para Sandro Gaúcho empatar 2 a 2 e fica nisso. Quem também fica mais em terceiro é o São Paulo, já o Figueirense desce dois andares. Legenda Adriana Zanotto